Então, gente, seguimos a procissão, a procissão segue. É isso que nós temos que entender também, porque não existe uma mudança drástica, imediata, nunca, em nada. Então, vamos aprender aquilo que a situação atual está querendo sugerir que a gente aprenda. Primeiro, aprender a saber lidar com as circunstâncias, lidar com as circunstâncias, e não perder a confiança, perder a coragem, perder os planos, perder as visões, perder a evolução, perder o amor, perder o carinho, perder as relações, por conta de uma situação mais difícil. Eu repito sempre que não tenho dúvida que, para mim, é um grande privilégio viver nesse momento. Porque acho que é um momento inédito e dificilmente a gente vai... É impossível de a gente viver outro momento como esse nessa vida. Então, nós vamos... A beleza está concordando, né? Nós vamos prosseguir até o final. Tudo tem começo, meio e fim. Tudo tem começo, meio e fim. Inclusive, a morte é o fim das coisas. Esse também é um aprendizado que a gente está tendo, né? E que nós vamos adquirir esse aprendizado, que a morte não é a coisa mais dramática da vida. A morte é simplesmente o fim desta vida e o início de uma outra dimensionalidade. Então, nós vamos, todos nós que estamos aqui, e os nossos descendentes, nós vamos nos encontrar no momento em que a morte seja simplesmente o final da trajetória da pessoa, ainda que curta, eventualmente. Mas nós vamos perceber que isso é simplesmente o final de uma trajetória prevista, escolhida espiritualmente. Quando realmente a gente conseguir integrar a espiritualidade dentro da gente, ou como a Ivone chama, os universitários dentro da gente. é integrar essa espiritualidade, integrar essa sabedoria que está totalmente disponível para a gente, para as nossas percepções, para o nosso instinto, para as nossas intuições. Então, já não tem mais nada que nos separe dessas realidades, a não ser o nosso eu antigo. Aquilo que a gente traz e que a gente não desapega, porque talvez a gente também tenha muito amor pela educação que a gente recebeu. Essa educação que veio dos pais, dos avós, dos bisavós. E como que a gente vai negar essa educação? Mas nós não vamos negar. Nós não estaríamos nesse ponto se não fosse a educação que nós recebemos e todas as crenças que nós recebemos. Nós, o que precisamos fazer agora é evoluir isso. Está nas nossas mãos. Caiu para nós. Nós escolhemos. E fomos escolhidos também. Recebemos essa dádiva de estar presente no mundo nesse momento. Mesmo aqueles que estão indo embora por conta disso. Também é uma grande passagem kármica que eles estão fazendo aqui. Isso libera uma grande quantidade de energia negativa da trajetória dessas pessoas. Nada é só perda. Tudo tem dois lados. E esse encontro de hoje vai justamente ver essa coisa de tudo tem dois lados. Nós vamos trabalhar bem com essa ideia dos dois lados. Para a gente poder começar a enxergar não só aquilo que a gente está vendo, mas enxergar o que tem por trás disso que a gente não está vendo. Ampliar o nosso campo de visão. Para que a gente possa ter uma consciência mais ampla de tudo o que está acontecendo. Então, isso exige um esforço da gente. Primeiro, esse esforço de desapego das nossas crenças. O ideal é zerar tudo. Não acredito mais em nada. E eu vou fluir com aquilo, com a música, com essa música que a gente colocou aí no começo, Vamos Precisar de Todo Mundo. Duas frases dessa música é Vamos Precisar de Todo Mundo e Um Mais Um é Mais Que Dois. Essas duas frases dessa música, elas caracterizam quase que tudo o que nós precisamos agora. Primeiro, essa consciência de que vamos precisar de todo mundo. Então, não tem mais selecionar quem eu preciso, quem eu não preciso. Nós precisamos de todo mundo. Agora, uns estão mais longe. Uns estão muito diferentes. Outros estão mais próximos. Às vezes, os que estão próximos também são muito diferentes. Então, as tarefas começam por aqueles que estão mais próximos. E aí elas vão seguir evoluindo para os que estão mais longe. Mas nós vamos precisar de todo mundo. Nós precisamos construir um planeta de todos. Então, não temos que pensar naqueles que nós odiamos. Nós só temos que parar de alimentar o ódio e deixar eles fazerem a trajetória deles. A trajetória deles, eles respondem. O meu ódio interrompe a minha trajetória. Cada vez que eu invento um roto, que eu chamo de um nome, qualquer pessoa, quem de nós tem direito de dar nome para alguém que não seja o seu filho e dar o nome dele, o nome que você intuiu, que ele te soprou na orelha, ele e ela. Quem somos nós para nomear fulano, cicrano, beltrano, disso, daquilo, de aquilo outro? E depois, quando a gente receber isso de volta, nós não sabemos de onde que veio. Mas tudo é causa e efeito. Tudo é causa e efeito. Se nós causamos, causados seremos também. Então, temos que ter mais cuidado e humanidade. Humanidade. É o que nós precisamos. E é isso que os mapas indicam. Então, como eu tenho dito ultimamente que a gente tem olhado mais os mapas, tudo, a gente vê que existe muita repetição nos mapas. Existe, porque nós estamos no mesmo processo. O processo não muda. O processo se repete. Só que é encantador, é maravilhoso, principalmente para quem conhece um pouco de astrologia. Não sei se a Elaine já viu o mapa dessa Lua cheia de ontem. Você olhou esse mapa? Não. Então, nós vamos olhar esse mapa agora. Mas são coisas que falam a mesma coisa, mas falam de um jeito. Para quem conhece um pouco de astrologia, você não acredita que aquilo está acontecendo. no céu, entende? Então, feita essa introdução, hoje a gente tem bastante coisa. Nós vamos dar uma olhada rápida nessa Lua cheia de ontem, às quatro e meia da tarde. essa Lua cheia de ontem, que é a primeira Lua cheia, a Lua cheia de Ares, embora a Lua esteja em Libra, isso é uma questão de semântica, ela é de Ares, de Ares, porque ela reflete a luz do Sol que está em Ares, e ela está em Libra. Então, a Lua de Ares, ou a Lua em Libra, que eu achei, o pleniluno. E ela, como primeira Lua cheia do ano, e ela representa também aqui, a gente tem duas coletividades grandes, então, tem aqueles que comemoram o Peiça e tem aqueles que comemoram a Páscoa. Aí eu vi uma postagem, que aí eu entendi melhor, por que são datas diferentes, porque são duas travessias, são dois renascimentos. É o renascimento de um povo, de um lado, e é o renascimento de um ser cósmico, de outro, que mostra como nós podemos morrer para nascer. que, como diz São Francisco na oração, que só na morte é que nós realmente renasceremos. E isso tem muita simbologia, muitos códigos nisso. Então, eu percebi, porque, na verdade, a Páscoa deveria ter sido ontem, no domingo, tanto quanto o Peiça. porque o Peiça era um calendário lunar. Então, ele é feito na lua cheia e a Páscoa é um dia de lua cheia. Tanto é que a Santa Ceia era um jantar de Peiça. Então, a Páscoa deveria coincidir. E eu, uma amiga minha, de muitos anos, de muitas jornadas xamânicas e muitas coisas, ela postou justamente uma história. Por que a Páscoa vai ser na semana que vem? Aí a gente entra naquela história do Vaticano, dos imperadores romanos, que torturaram o calendário um pouco. É um calendário solar, é diferente do lunar, mas a Páscoa devia ser na lua cheia de ápices. Às vezes, na lua cheia de peixes. Também pode cair, como o Peiça. Então, o Peiça nem sempre cai na lua cheia. A Páscoa, ela é. Também nem sempre o domingo de Páscoa cai na lua cheia. Mas, enfim, a ideia é que, por diferenças de calendários, essas duas celebrações não são juntas. Por diferenças de calendário, mas não são por diferenças do céu, são por diferenças da terra. Então, enfim, eu nem sei por que eu falei isso hoje, mas me entusiasmei aqui e falei. Porque eu li, eu li o estudo da minha amiga Margareth, e isso ficou marcado. Muito bem. Então, a gente vai compartilhar aqui o mapa. Vamos falar meio rapidamente do mapa dessa lua cheia. aqui, né? Então, esse aqui é o mapinha da lua cheia para Brasília, 28 de março, às 15h48. muito bem. Então, aqui, falando também que hoje nós vamos falar dos nodos lunares. E falar dos nodos lunares significa falar de signos opostos, em princípio. Tem casas opostas também, tem, mas falar de signos opostos, que é uma coisa que é importante para todos nós, como eu estava falando antes, saber que tudo tem dois lados. Então, cada signo tem o seu oposto. Então, quem se interessa em conhecer melhor de si mesmo através da astrologia, é importante conhecer esse signo oposto ao seu e, aos poucos, tentar entender essa oposição, como ela funciona. Porque é com isso que nós conseguimos nos aproximar e fechar essas polarizações, nos aproximando de um centro, de um ponto de equilíbrio entre as polaridades, aproveitando o que tem de bom um do outro. quando nós nos cegamos pelo que o outro tem de bom, embora ele tenha muita coisa de ruim, eu perco isso e ele olha para mim da mesma forma. Então, essa lua cheia veio a calhar com essa história de falar sobre os novos lunares. Mas nós vamos falar primeiro da lua cheia e depois entramos no norte. Então, a lua cheia é uma oposição. É isso que nós estamos dizendo, signos opostos. Então, a lua cheia se arma sempre dessa forma, vamos dizer assim, no diâmetro, num dos diâmetros da circunferência que tem um determinado grau. Helene, presta bem atenção nisso daqui. num determinado grau. E está aqui, sol de um lado, lua de outro. Quem está aqui no meio é a Terra, porque a nossa astrologia é geocêntrica. Então, a gente faz astrologia com o céu que a gente vê da Terra e não com as órbitas reais em torno do Sol. Vemos as órbitas que os planetas fazem em torno da Terra. Existe uma astrologia heliocêntrica também, mas ela é muito pouco usada. Então, nós, em geral, usamos a geocêntrica que funciona. Então, a lua cheia, que é um momento de esplendor de um ciclo que começou na lua nova, se expandiu na lua crescente e chegou no auge na lua cheia. Aí ele começa a declinar esse ciclo, começa, então, a ser colocado para dentro da consciência e começa também a haver um desapego desse ciclo, porque virá uma lua nova na sequência e quem tiver com o microfone aberto, fazendo o favor, quem tiver com a lua nova na sequência, a próxima lua nova na sequência, começar com o espírito limpo. Então, isso tem tudo a ver com o ciclo feminino também, que as mulheres hoje, tão intensamente, estão buscando resgatar, fazendo suas agendas lunares, percebendo o seu clima interno e até as circunstâncias externas, como que mudam tanto na lua geral nossa do céu, quanto nas luas particulares das mulheres, que, na verdade, devia ser tudo no mesmo dia, tudo igual como era nos tempos bíblicos, na tenda vermelha. Quem viu esse filme ou quem leu esse livro sabe do que eu estou falando da tenda vermelha, onde as mulheres se reuniam no dia da lua delas e era sempre o mesmo dia. Muito bem. Então, nós estamos na lua que é justamente a oposição. Essa oposição é o momento de maior força da lua. É o momento onde ela brilha mais, todo mundo sabe, todo mundo viu essa lua de ontem, todo mundo fotografou ou postou ou viu de algum jeito, porque ela estava maravilhosa. O céu está se mostrando maravilhoso cada vez mais. Como quem diz, galera, fica aí, trabalha, porque está tudo entrando nos eixos. Está tudo entrando nos eixos. Não lamente as coisas com a nossa vã filosofia, porque tem muito mais além dessa vã filosofia. e quanto mais a gente se envolve com essas coisas, a gente mais consegue abrir os olhos para tudo. Então, existe uma oposição forte entre áreas e Libra, na primeira lua do ano e entre dois signos opostos, que, como sempre, acontece. São 13 luas por ano, de 28 dias vezes 13, dá 364. Esse dia 365 é uma coisa que depende também dos anos bissextos e não sei mais. Em princípio, são 13 luas por ano. O calendário judaico eu não entendo, porque ele um dia tem dois meses, um ano tem dois meses, outro ano tem três, tem coisa que eu também não entendo nada do calendário judaico, não consigo entender. Alguém, talvez, algum dia me explique esse calendário, mas é lunar. Enfim, aqui, nós, então, essa lua está trabalhando esse eixo Áries-Libra, que é do que nós vamos falar hoje, desses eixos. Na hora que eu acabar a introdução, desses eixos Áries-Libra, mas Áries-Libra é o primeiro eixo, que eu batizei esses eixos com um nome, porque, na verdade, não existe um nome para isso, mas eu achei uma palavra que desse, assim, mais a inspiração do que é essa... Então, eu chamei Áries-Libra um eixo do relacionamento, eu e o outro. meu corpo e minha alma, também podemos dizer quando se trata de sol e lua, mas Áries é uma coisa muito voltada para a minha força, para a minha vontade, para a minha energia, e Libra é aquele que vem para equilibrar as coisas, então, para fazer um trabalho de reconhecimento, reconhecimento, como dizem os consteladores, é um trabalho de equilibrar o dar e o receber, basicamente. Então, esse eixo traz essa proposta, essa esfinge dentro dele de equilibrar o dar e receber. Então, isso caracteriza esse momento com muita força, esse momento dessa lua é o momento de equilibrar o dar e o receber. Nós vamos ver na sequência, falando dos nodos lunares, mas nós vamos ver também, na verdade, todas as oposições, os seis eixos entre os doze signos, então, seis duplas de signos opostos. então, aqui é uma lua nova, é uma lua cheia, perdão, que dá um esplendor para esse primeiro momento do ano astrológico de 2012, ano da Vênus. Então, aqui, por isso que eu pedi para a Elane ver aqui, outras pessoas que conheçam astrologia, então, é muito raro, muito, 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 muito raro, muito, muito raro, no dia exato, na hora exata da lua nova, a gente tem, a lua nova sempre tem sol e lua no mesmo grau, oito graus, oito graus, mas você ter três planetas aqui no mesmo grau, considerando o Quiron, que é um asteroide, considerando como planeta, porque ele faz parte do panteão aí também, nós temos sol, Quiron no meio, por minutos, né? E Vênus, que é a regente tradicional, mística, do ano, que muitos astrólogos acadêmicos não aceitam, né? Mas a gente faz, a gente tem uma sensação, a gente procura ter uma sensibilidade complexa para tudo isso, né? E não ficar só na racionalidade técnica pura. Então, nós temos aqui uma tríplice conjunção que é muito rara, considerando todas as circunstâncias, porque além da tríplice conjunção, no grau, no mesmo grau, ela tem 360 graus isso daí. Então, os três no mesmo grau, Vênus, que é essa regente, Quiron, que a gente já vai falar, só no grau exato, no momento da Lua Nova, a primeira do ano, do segundo ano da pandemia. Então, por isso que eu digo que isso tudo é muito, muito, muito impressionante. Impressionante. Eu pratico astrologia há mais de quase 40 anos desde que eu comecei e não me lembro de ver essas coisas com a frequência que estão acontecendo. Então, como não tem muita novidade para falar, eles vêm trazendo cada vez mais, os planos vêm trazendo cada vez mais essa mesma consciência. Por que não tem novidade para falar? porque todo mundo já sabe o que nós precisamos. Então, eu vou começar isso por aqui. Quiron, fazendo a ponte aqui de segundos, entre minutos, aliás, entre minutos de grau, entre o Sol e Vênus, ele está querendo o quê? Quiron é o curador ferido. Um dia nós vamos falar mais de Quiron aqui, mas hoje não dá. É o curador ferido, é aquele que cura através da própria dor que sente, ele vai buscar a cura. E ele assim fez durante a sua vida mitológica, procurando uma cura que nunca chegou ao fim. Isso, na minha visão, é porque tudo é casca de cebola, você vai tirando, tirando, então não tem fim mesmo. Mas ele se tornou um grande mentor dos grandes heróis gregos, ele criou uma academia de mentoria desses heróis, Hércules, principalmente, é o mais conhecido como mentorado de Quiron, e então ele deu um grande impulso para esses heróis gregos, mas principalmente para a medicina, pela sua capacidade de curar, sentindo a dor. Então, é diferente uma pessoa que cura porque aprendeu uma técnica e outra pessoa que cura porque sentiu em si a dor e conseguiu superar esse processo de alguma forma. Então, essas diferenças, por que eu falo isso? Não quero desfazer de ninguém, mas eu quero dizer que Quiron está no mapa de todo mundo. Todos nós temos a capacidade de nos curar a partir da nossa própria dor, basta olhar nos olhos dela e entrar no processo. Começa olhando nos olhos da própria dor, onde que dói. Muito bem, esse Quiron aqui, ele está falando, escuta, Ariano é muito individualista em princípio. e Vênus é regente de Libra, onde está a Lua. Então, ela está, nesse sentido de regente de Libra, ela está buscando um equilíbrio, ela busca beleza, ela busca harmonia, então, ela busca também o encontro humano, ela atrai as pessoas para o encontro humano. então, aqui, entre o Sol e a Vênus, em Ares, no oitavo grau, que é um, eu acho que oito, assim, é uma, no tarô, é a carta da justiça, então, é uma carta de verdade, uma carta forte, esse oito, e, então, tudo aqui acontecendo no sentido de que a gente possa curar a nossa dor através de introduzir o amor verdadeiro no nosso coração. É uma experiência que não dá para explicar, só dá, assim, para citar essas coisas, porque não é dizer assim, ah, mas eu tenho meu amor, eu tenho, todo mundo tem meu amor, eu amo, amo meus filhos, amo minha mãe, mais, eu ia, é diferente o que eu estou querendo, né, é trazer um amor mais amplo, como no mapa do ano astrológico, a gente tinha uma conjunção de Vênus com Netuno que falava de amor incondicional e falava de devoção, né, então, um amor mais devocional, um amor mais espiritual, né, então, esse é o caminho da humanidade, para que isso não se rompa do jeito que se rompeu entre os seres humanos, para que a gente não chegue de novo nesse ponto. Nós já tivemos um dilúvio por causa disso, né, se formos seguir a palavra da Bíblia, mas a palavra da Bíblia está aí viva há cinco mil anos, como é que eu vou dizer que ela não tem valor, né, eu só posso falar que ela não tem valor se eu quiser me aproveitar dessa fala, né, então, aí já não tem tanta impecabilidade, mas cada um responde por si e não se critica ninguém, nós somos o que somos e comunicamos a nossa visão com carinho. Enfim, isso daqui é, então, algo a ser solucionado entre eu e o outro, essa é a expressão dessa primeira lua, né, dessa primeira cheia, da maior expressão, né, então, aqui também está falando nesse ascendente de assumir o protagonismo dessa coisa, né, de assumir a soberania dessa coisa, né, tratar as coisas com soberania pessoal, resgatar a soberania pessoal, né, vamos refletir sobre o que é soberania pessoal, ou até onde nós entregamos essa soberania para a mídia, para os fatos que realmente estão acontecendo, ou para a minha integridade profunda. então, é isso que está aqui marcado também nessa lua cheia, nessa questão de adotarmos essa soberania pessoal. Finalmente, os nodos lunares, os nodos lunares que a gente prometeu falar hoje aqui, eles são esse aqui, essa ferradura, cabeça para cima, assim, é o nodo norte ou cabeça do dragão, que é um nome místico. Eu nunca lembro direito de onde que veio esses negócios, meus colegas sabem tudo decor, mas eu não gasto os neurônios decorando isso, mas é um nome místico e aqui é o nodo sul, nodo lunar norte, nodo lunar sul. Para ter uma ideia, ideia, isso aqui é uma órbita, entende? Que a gente vê o sol fazer em torno da gente, né? Meio dia, seis horas da tarde, vai para o Japão, nasce de novo, isso aqui é a órbita do sol. Isso aqui é a órbita da lua, mesma coisa, é a lua que a gente vê, às vezes ela aparece, às vezes ela não aparece, mas a órbita dela está lá. Isso aqui, esses dois se cruzam em dois pontos, tá? Se cruzam em dois pontos, esses pontos são os nodos lunares, tá? 180 graus, uma oposição, sempre em signos opostos. Por isso, para a gente estudar os nodos, a gente tem que estudar as oposições. E o que que indica isso? Isso indica, como eu chamei na chamada, o caminho da alma. ou seja, o nosso ser mais profundo, vibracional, aquele que é eterno, porque o nosso corpo vai ficar aqui, mas essa alma vai progredir. Por isso, o caminho dela tem que estar desligado da encarnação. Aqui na encarnação, nós temos, por exemplo, o meio do céu como um grande propósito e um caminho que começa no ascendente, no nascimento e vem até aqui essa realização do meio do céu e depois pode deixar um legado e preparar um novo ciclo. Mas isso seria um ciclo de uma vida, não de um ano. Mas os nodos lunares do nosso mapa, e aí, infelizmente, eu não vou poder dizer qual é o nodo lunar de cada um aqui, mas precisa saber o mapa astral. Quem tem o mapa astral pode tentar descobrir. Depois eu vou dar umas dicas aí. Pode tentar descobrir. Ou, se não, tirar esse mapa astral. Então, existe um site que se chama astro.com. você pode entrar lá, tem os idiomas do lado direito, superior, você escolhe o teu idioma que você quer e entra na parte de mapas gratuitos. Aí, você entra no mapa gratuitos, você pode fazer seu mapa e descobrir o seu nodo. Não tem jeito de falar para cada um o nodo, precisa fazer o cálculo. Na época que ele nasceu e tudo isso, onde que o nodo lutava. O nodo. Então, isso daqui, nesse mapa, significa... Não vou falar em casas, porque senão vai complicar bastante, mas eu vou falar só nos signos. Nodo Sul em Sagitário, Nodo Norte em Gênesis. Então, veja, já é a segunda oposição de signos que a gente está falando. A primeira delas é Libra, Ares Libra. A segunda seria Touro e Escorpião na ordem. A terceira é essa daqui, Gêmeos Sagitar. Aqui está o Nodo Sul, que é de onde viemos para o Nodo Norte, que é o norte da nossa bússima, para onde vamos. então, aqui, nesse caso, nós podemos entender algumas coisas. Por exemplo, nós precisamos abandonar uma série de filosofias existentes, porque elas não servem mais. E nós precisamos criar realmente ambientação em lugar das filosofias, ambientação entre nós e as pessoas próximas aqui em Gêmeos. Gêmeos quer dizer irmão, primo, cunhado, vizinho, colega. então, nós precisamos construir uma ambientação aqui, e não essa coisa que tem uma liderança não sei aonde, que, quando isso é o lado negativo, quando chega o final do ciclo de Sagitário, porque a beleza de Sagitário está lá, na compreensão global do mundo, na experiência de vivenciar tudo isso, na busca pela verdade, então o Sagitário tem coisas maravilhosas, mas o que acontece nos nodos lunares é que nós entramos num aspecto mais negativo e mais cansativo, vamos dizer assim, do nodo sul, e nos decidimos a caminhar para o seu lado oposto para ter essa experiência e poder um dia um mais um é mais que dois, poder um dia chegar nesse centro de equilíbrio aqui. Então, é isso que acontece, nesse mapa nós estamos recebendo dos nodos lunares essa ideia, que é uma interpretação, porque Sagitário é muita coisa e gêmeos é muito, todo signo é muita coisa, mas o que eu posso trazer aqui hoje e nos nossos encontros é uma interpretação, mas para quem quer estudar e aprofundar vai encontrar outras interpretações, sempre vai encontrar outras coisas válidas, outras maneiras de ver, mas aqui a gente procura vibrar de uma maneira que as pessoas que vêm aqui tenham também uma vibração parecida, então a nossa interpretação seja válida, mas sempre é uma hipótese, uma possibilidade, nada é absoluto, por isso a coisa não é assim irracional, de isso é isso, aquilo é aquilo, mas nós podemos dar essa interpretação, sair dessas filosofias que causam essas crenças já definidas às vezes há milênios, às vezes há séculos, criadas, não se sabe nem mais aonde, mesmo Grécia que é a mãe das filosofias, tudo isso precisa ser revisto, porque a dimensionalidade do planeta, a vibração do planeta está mudando, então nós podemos pegar muita coisa dessas filosofias, mas nós temos que trazer para o âmbito do um mais um é mais que dois, por exemplo, do âmbito de gêmeos, que também é aquilo que a gente está sempre falando, enquanto o Nó do Norte está em gêmeos, vai ficar, se não me engano, até o outubro, se não me engano, para depois entrar em toro, e aí sim nós vamos ter uma oportunidade de ver um cuidado com o planeta maior, que nós estamos preparando agora em gêmeos, buscando essa fraternidade aqui para cuidarmos juntos da mãe terra, que está recebendo vários estímulos aqui também, muito fortes, muito fortes. Então, do nosso mapinha, o que realmente fica, que eu queria deixar, é bem claro, a cura, o equilíbrio entre o dar e o receber, a cura dos males do relacionamento, aquela coisa de a gente ficar levando muitas coisas para o pessoal, tirando muitas conclusões, tem um livro que fala disso, e não consegue mais olhar para o outro, não consegue mais colocar o olho no outro, não consegue mais dizer estamos aqui juntos. Então, a palavra que eu deixo nesse mapa aqui é eu, com a minha total soberania, e você, tem até aqui Júpiter e a roda da fortuna, que nem dá para falar tudo, mas eu, com a minha total sabedoria, e você, com a tua total sabedoria, estamos juntos, estamos juntos. Isso aí eu deixo como uma frase para esse nosso mapa. Porém, nós tínhamos mais, o tempo aqui vai estar meio curto, mas vai ser uma introdução para o que, deixa eu abrir aqui um outro, para a gente falar mais vezes sobre isso. Então, aqui, olha, nós estamos aqui, eu vou fazer uma coisa aqui, para quem quiser se preparar para tirar um print, antes desse aqui, isso aqui também pode ser, mas eu queria preparar para um print, para quem quiser, para isso daqui. Então, aqui estão, dentro do branco ali, interno, os planetas, com o símbolo e o nome. Dentro do azul estão os signos e fora do azul estão o nome do signo, o elemento do signo e o movimento do signo. Talvez vocês não entendam direito tudo isso, mas eu estou propondo de vocês tirarem isso para vocês acostumarem também com esses símbolos. E se alguém for procurar fazer um mapa lá no astro.com e achar o seu nó do lunar, que é aquela cabecinha do dragão, aquele bonezinho, aquele chapeuzinho, pode ser um equipá, por exemplo, brincando, e depois, do outro lado, é um buraco, às vezes, você está no buraco, porque você já gastou demais aquela energia, precisa ir para outra. Mas todas são válidas, só que às vezes você está indo de uma para outra, às vezes você está indo da outra para uma e elas vão mudando nesses seis eixos que nós temos. Então, se todo mundo já tirou esse print aqui, vocês vão poder ter essa visão da nomenclatura para qualquer mapa que vocês procurarem ver, vocês vão achar essa nomenclatura aí. Tem algumas variações, mas a maioria sempre é a mesma. Então, eu vou voltar para os eixos lá. Aqui. Está dando para ver bem, Marisa? Faz um sinal que eu estou vendo você. então está. Então, veja, são os seis eixos e aqui, de acordo com aquele print, isso aqui também, se quiserem tirar um outro print, gravar aquele em algum lugar e tirar esse daqui, nós temos aqui aqueles signos que nós vimos lá e eu vou repetir aqui. Eu vou tirar aqui para vocês poderem, não, aqui tem o que fazer. Ares, touro, gêmeos, câncer, leão, virgem, libra, escorpião, sagitário, capricórnio, aquário e peixes. Eles estão aqui marcados como eixos. Ares e libra, como a gente viu lá, touro e escorpião, seria o segundo eixo, gêmeo, sagitário, como a gente viu o nódulo lunar, terceiro, câncer, capricórnio, quarto, leão, aquário, quinto, virgem e peixes, o sexto. Está certo? Aqui são as casas relativas, mas nós não vamos entrar nisso daqui. Quem quiser fazer o curso de Astrologia lá na Três Fontes, não é, Marisa? Aí entra um pouquinho mais nessas coisas aqui. E a gente também repete bastante e tal. Então, eu procurei dar uma palavra que desse um astral desse eixo. Uma palavra. Isso é discutível. Alguém pode dizer, não, essa palavra não é a melhor, a melhor que seria não sei o quê. E é verdade, sabe? Eu mesmo já mudei várias vezes essas palavras. Às vezes porque alguém mesmo, algum aluno, principalmente, porque eu mostro isso aqui mais para aluno, aluna, principalmente, aluno é raríssimo, mas tem também. E alguém fala, não acho que essa palavra é melhor, tem essa aqui que eu acho melhor. Aí, às vezes, eu acho mesmo e mudo. Beleza. Mas hoje as palavras são essas. Então, como nós vimos aqui, relacionamento. Sérgio. Ana Elisa. Fala, Elisa. Eu não consegui fazer face screen. e depois você mandaria no grupo esse site e outro? Eu posso mandar. É que aqui a gente não tem um grupo no trabalho 60+. Mas eu vou mandar isso aqui. Se vocês recebem um e-mail pessoal na lista de transmissão, eu vou mandar esses dois na lista de transmissão. Se alguém não recebe, eu vou colocar também no grupo da cultura orgânica isso daqui, para quem está no trabalho 60 anos. Desculpe, mas o meu teclado, eu não consigo achar as técnicas para o print screen, Windows. Se é no teclado, é lá em cima, à direita. No meu é assim. Lá em cima, à direita, tem as luzinhas que tem ali. Aí, você conta um, dois, três, é o print screen. Mas isso no meu teclado. Agora, eu vou mandar. Se você não receber, você fala comigo, que eu mando no teu pessoal. mas eu mesmo vou ver. Eu acho que o teu pessoal recebe. Então, vamos lá, porque... Obrigada. Desculpe. Vamos indo. Então, isso aí também. Se alguém... Inclusive, aproveitando, falar se eu não tenho o WhatsApp, o número de alguém que está vindo aí a primeira vez, ou ainda não tenho, se quiser entrar na lista de transmissão, é só colocar no chat o seu WhatsApp. Então, aí eu já me incluo na lista. Cada 15 dias, a gente tem esse encontro aqui sobre algum tema astrológico, geralmente temas do momento. Mas também alguns como isso daqui, que fazem parte do estudo da astrologia, que a gente procura falar isso aqui em português e não em astrologuês, para todo mundo entender. Pelo menos é a tentativa. Aguinha... Depois isso também vai estar na gravação. Vou pedir então para todos que fechem os microfones, porque depois nós vamos ter tempo para conversar. Então, eu preciso terminar aqui e depois a gente abrir para qualquer observação, conversa e tal. Então, muito bem. Aqui, então, já se tem uma ideia de que os nós lunares estão relacionados com esses eixos. Eles sempre se encontram norte e sul nesses eixos, ou de um lado para lá, ou do outro lado para cá. Não importa. Eles viram sempre. Eles viram sempre. Estão em qualquer lugar do mapa. Eles podem estar. Dependendo do seu ascendente, eles vão estar mais para cá, mais para lá. Então, nada está errado. Eles podem ser em qualquer signo, em qualquer casa, em qualquer lugar. Mas sempre e sempre serão no lugar certo para você, no lugar da sua escolha de evolução nessa vida. Isso é uma afirmação que eu estou fazendo, mas também sempre digo, fica, não é uma afirmação que eu queira que todo mundo siga. É a que eu uso. Então, quero convencer ninguém. Só falar daquilo que eu vejo como eu vejo. Muito bem. Eu acho que o Celso está querendo que eu aumente aqui um pouquinho. Vamos ver se eu consigo aumentar aqui. Aqui aparece o jeito para baixo. E agora, Celso, melhorou? Então, está bom. Se alguém quiser tirar outro print, assim, muito bem. é isso. Voltando, e agora vamos rapidamente dar uma geral nisso, a gente vai voltar a falar e vocês também vão procurar, se quiserem, conhecer melhor essas coisas. Então, o primeiro eixo que eu chamei eixo do relacionamento, Ares e Ibra, aquilo que eu falo, eu ou o outro, nós precisamos nos entender. Ares tem muita energia no eu. e Libra tem muita energia no outro. Então, é claro que nós, juntando, fazendo a média das energias, um mais um é mais que dois, nós nos encontramos nesse meio e quem tem mais energia para o outro oferece para quem tem mais energia para si e vice-versa e nós nos encontramos. Então, essa é a proposta cósmica. E o tempo cósmico, kairós, ele não tem, não existe. Então, se você levar 10 mil vidas para conseguir isso ou conseguir isso na primeira vida sua, é a mesma coisa, porque tudo é eternidade, e não existe culpa por nenhum erro anterior à nossa consciência e nem anterior a que a gente consiga realmente vivenciar e na plenitude a nossa consciência. Tudo isso é trajetória, 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 trajetória. Então, esse relacionamento, usando o termo dos consteladores, que o meu irmãozinho e colega, astrólogo e constelador, eu não sou constelador, Morrício Jacoel, usou na live dele falar que a questão desse eixo aqui é equilibrar o dar e receber, que é uma das propostas do Bert Hellinger, que é outro dos grandes condutores da nova era que eu considero, mas acho que não sou só ele. Muito bem, esse é o eixo do relacionamento. O primeiro eixo, eu preciso me acertar com o outro. Se eu não me acertar com o outro, com quem que eu vou me acertar? Meu Deus, só comigo, eu só quero para mim, para mim, para mim. Aí o coronavírus, eu quero para mim também? Aí eu quero para o outro. First and see, Ivone, ou seja, entendemos isso de só quero para mim? Então, dar e receber equilibrados. Aqui eu chamo o eixo do poder, porque esses signos têm muita energia, muita força, muita capacidade de realização, muita capacidade de superação, muita capacidade de regeneração e tem também seus lados negativos, que nós não vamos exaltar aqui. Então, aqui tem muito poder e a mesma coisa, não é precisamos equilibrar esse poder, porque aqui a gente pode dizer que aqui são os meus valores em torno e os valores do outro em escorpião. Então, equilibrar, aqui em cima, equilibrar o dar e receber, aqui seria equilibrar os meus valores com os valores dos outros e não querer impor os meus valores. Eu ter a minha soberania para ter os meus valores e respeitar os valores do outro e vice-versa. Não é verdade? Então, assim, nós vamos construindo esse um mais um é mais que dois. E vamos precisar de todo mundo. O terceiro, já falamos lá, gêmeos é aquilo que está perto, é o conhecimento, é o eixo do conhecimento. Então, gêmeos é o conhecimento mais fundamental, é o primeiro aprendizado, as introduções, e sagitário é o conhecimento superior, pós-doutorado, pós-pós-doutorado, se você falar em acadêmico, mas o conhecimento não é só acadêmico. É muito mais que isso. Quanto mais complexo, quanto mais amplo, quanto mais vier da experiência da vida, da faculdade da vida, melhor, mais realista é. Porém, o que que diferencia aqui? É que um trabalha na proximidade e outro trabalha, aqui a gente fala, eu gosto de falar, gêmeos está ao alcance da mão, sagitário está ao alcance da flecha, ele vai bem mais longe. Nós precisamos dos dois, nós não precisamos de um que só é filósofo, não sei o que lá, tal como a gente viu no nódo lunar atual da lua, não, da lua cheia. E o outro, às vezes, fica só na brincadeira, não leva a sério, fica na superficialidade, não aprofita. Então, nós precisamos equilibrar os conhecimentos. O conhecimento deve crescer sempre, mas deve ser considerado cada passo para que esse conhecimento cresça com consistência. Então, esse eixo do conhecimento é um eixo que procura equilibrar essas duas forças, essas duas energias. Então, porque aqui tudo é energia, então, a energia vai muito para altas esferas ou a energia fica muito no clube da esquina. Aliás, o Beto Guedes, que fez aquela música, pertencia ao clube da esquina, e nós estamos com o Nodo Norte em gêmeos, e eu sou geminiano, então, viva gêmeos, hoje, hoje. Amanhã, viva Sagitário, que é minha filha. Então, é assim que se constrói um conhecimento consistente. Muito bem, aqui, Câncer Capricórnio. Para quem tem os nodos nesse eixo, estou falando para quem tem os nodos desse eixo, mas tudo vale para todos, é evidente. Para quem é desse signo, para quem tem ascendente, doa nesse signo, vale para todos. Só que os nodos lunares, eles mostram de onde para onde você está indo, de qual signo você está indo para qual signo. Não é só equilibrar os dois, mas perceber que você precisa ampliar mais aquele signo onde está o Nodo Norte. Mas, sem desprezar o que você sabe do Nodo Sul, tudo é equilíbrio, tudo é equilíbrio. o corona só entra na brecha da falta de equilíbrio. Eu vi um vídeo de um médico hoje, que, graças a Deus, é um médico que fala com o coração, que não entra em nenhuma coisa midiática aí, e ele, então, falando que é isso, que o corona vai pegar, pega rico, pega pobre, pega porque pega onde está com menos equilíbrio, onde está mais agitado, onde o pânico está mais, porque não consegue reagir. Outros pegam, reagem com firmeza, confiam, têm fé, curam a própria dor e curam. Outros entram num pânico, dificilmente alguém que hospitalize em pânico vai sair de pé, mas pode também. mas é uma coisa para a gente ver também o que causa pânico na gente, se interessa para a gente. Muito bem, isso tudo tem a ver com conhecimento. Gêmeos representa a mídia, só que gêmeos representa o poder da palavra. Isso aqui, um dia, eu vou dedicar uma conferência aqui só para falar disso, porque quando for a lua nova de gêmeos, alguma nação de gêmeos que está chegando, em breve, vamos falar talvez um pouco de mídia, senão precisa de uma sessão inteira. E não só da mídia, da palavra, da linguagem. Bom, aqui, câncer capricórnio, o eixo da dedicação. O que que eu digo dedicação? Câncer é a dedicação ao lar, à família, aos filhos, ao cuidador. Todos temos de cuidador. E capricórnio é o trabalho, é a administração, é a estrutura, é a realização, a concretização, né? Só que os dois também precisam estar em equilíbrio. Ele é o produtor. então, o cuidador e o produtor. Nós temos que saber cuidar e produzir. Produzir e cuidar. Então, uma parte de nós, ou esse um mais um é mais que dois, um cuida mais, outro produz mais, não importa nem qual é o gênero, não importa. Uma coisa que tem é cuidador e produtor. A mulher sempre, tanto é que a mãe é simbolizada por câncer. A mulher sempre foi considerada como cuidadora, o homem como produtor. Mas isso não precisa ser necessariamente sempre assim, já não é mais. Então, já não é mais o rei morreu, vivo o rei, entende? Le roi é morto, vive le roi. É um rei novo. Ótimo, né? Vamos trocar essas coisas. Não é trocar, né? É fazer os encontros de modo que tanto o cuidar quanto o produzir estejam em equilíbrio. Isso é que importa. Não importa quem ou que gênero vai fazer isso aqui. Importa que haja equilíbrio também, né? Em todos esses seis eixos, mas também nessa questão tão crucial da nossa sociedade que é a família e o trabalho. todo mundo quer ver se está porque vai todo mundo para a ia, né? Todo mundo para a happy hour, que é aqui o intervalo entre esses dois aqui. Não é nenhum nem outro, é a diversão. A diversão tem seu lugar, sua hora. Então, foi esse gênio, esse eixo da dedicação. já falamos um pouco ali sobre o eixo da liderança, tem a soberania individual e aqui a soberania compartilhada. Aquário, colaboração, cocriação e a soberania pessoal que eu tenho dentro de mim. Veja como funciona isso, né? A liderança, como funciona isso numa comunidade, como funciona nisso. Eu tenho a minha soberania pessoal e você tem a sua e você e você e você. Juntos, nós criamos a partir das nossas soberanias, com os consensos e os consentimentos, com sentimentos, nós criamos uma nova comunidade. Então, esse é o segredo do eixo da liderança individual coletiva. finalmente prestamos o serviço. Tudo isso nós precisamos, galerinha, relacionarmos, equilibrar o nosso poder, desenvolver adequadamente o nosso conhecimento, porque não é também, essa que é a coisa do sagitário, cada vez mais conhecimento, 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 e não aplica, e não aplica, só serve para defender tese, 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 não sou contra quem é pós-doutor, tudo isso, sou contra, nós não precisamos perceber que o conhecimento tem valor pela aplicação dele, e não pela correção racional, lógica do trabalho. então, é como que ele traz resultado, esse conhecimento, e que qualidade do resultado. A dedicação é aquilo, a gente se dedica à família, ou a gente se dedica ao trabalho, ou a gente se dedica a equilibrar essas coisas com amor, carinho e dedicação mesmo. Liderança, acabando de falar, faltou o serviço, tudo isso nós precisamos, todos esses seis eixos nós precisamos. O servir. O servir está aqui entre virgem e peixes. A gente pode dizer que aqui é servir no âmbito da terra, que é um signo de terra, que é organizar, que é estabelecer critérios, que é desenvolver uma pureza no ser, tudo isso tem a ver com o vírus. E assim, principalmente, tudo isso no sentido de servir. Para você ter uma ideia, virgem rege os intestinos. Ninguém mais quis reger os intestinos, só virgem aceitou. Então, isso é um dom do serviço. O virginiano é um servidor. mas quando ele chega a desenvolver o mais alto grau. Então, para isso, ele tem que se equilibrar com peixes. Peixes, ele está muito mais no campo espiritual, vibracional. Às vezes, até perde o contato com a terra, fica na imaginação. Ele tem muito a ver com a imagem, imagem e imaginação. Ele tem ação na imagem. Então, grandes cineastas, diretores de TV, de teatro, assim, podem ter um peixe esporte, porque tudo que é imagem, também, no sentido mais terreno, também, os marqueteiros que fazem publicidade, os publicitários, eles também têm muito isso. E aqui, nós precisamos, então, ter um pouco mais de união entre aquilo que é racional, que tem mais a ver com virgem, porque virgem, em geral, começa a aceitar só o que é, começa a pôr a aceitar só o que é racional. e peixes, como ele vive num mundo racional, ele acaba até entrando pelo lado mais de virgem, porque ele fica meio incomodado de não ser tão racional. Às vezes, isso é totalmente inconsciente, mas ele, agora, está na hora, Netuno cada vez mais forte, e Netuno em peixes, agora, está mudando isso, porque nós estamos nos transcendendo. Então, tudo que é transpessoal agora vale mais, porque nós precisamos aprender essa vibração do transpessoal. Então, as terapias transpessoais são importantíssimas, e trazer esse transpessoal, e o pisciano também reconhecer que a intuição dele é tão válida quanto a racionalidade dos critérios virginianos. Então, nós precisamos juntar tudo isso naquilo que a gente tem falado do pensamento complexo. Pensamento mais sentimento, mais ação, na verdade. Então, essa triplicidade complexa, entrando tudo, entrando intuição, entrando estudo, entrando experiência, entrando o movimento, entrando tudo nessa complexidade, entende? Que é como a gente lê melhor o mapa astral, porque são tantos símbolos dentro do mapa astral que você, se você não tiver esse tom, você ficar muito solfejando o mapa, talvez você ganhe uma boa nota com o astrólogo, mas talvez você não acerte o coração do seu cliente. Então, por isso, o eixo do serviço, sabe? Muitos enfermeiros, enfermeiras, são piscianos, têm essa coisa. Peixes vêm de uma tradição também que rege as cadeias, os hospitais e as cadeias. Então, agora, o pessoal da saúde lá todo, mas o pessoal da saúde, na verdade, são os auxiliares de enfermagem, como eu vi uma reportagem aí, se bem que reportagem sempre você olha com o pé atrás, mas passando UTIs aí, sem médico mesmo, menos UTIs, e só auxiliar, auxiliar que ganha, às vezes, pouco mais do que um salário mínimo. Já tive em UTI, graças a Deus, não agora, já tive em UTI. Eu sei quanto ganha esses caras. Eles passam a noite num hospital e depois vão para o outro passar o dia. no hospital, eles dormem nos intervalos, dormem na cadeira para poder sobreviver com a família, tudo isso. Esses caras agora, que são do cuidar mesmo, porque aqui também tem um pouco do virgem no produzir e um pouco do peixe no cuidar, um pouco muito, em todos eles tem isso também. O cuidar e o produzir é algo que precisa ser adequado. mas são grandes servidores esses daqui, quando eles se voltam para a realidade deles e para ser o melhor que eles têm. E para ser. Está bom, gente? Bom, hoje passamos da hora que a gente costumava terminar aqui, mais fomos. E vamos abrir aqui. Quiromancia vem de Quirom. é que eu acho que é outro radical. Não sei se você sabe que isso é assim, porque Quirom acho que é dizemão também, em grego. Acho que é... Não tenho certeza. Pode ser que você esteja falando uma verdade, mas eu vou procurar ver isso, também procurar a etimologia, também, principalmente de Quiromancia, porque Quirom é um nome. Não, eu não estou afirmando, eu só estou perguntando. Eu não sei. Você me abriu os olhos para essa coincidência aí agora, que pode ser alguma coisa assim. Mas o que eu sinto é que o Quiro do Quiromancia tem a ver com mão, Quiromancia é a leitura da mão. Mas eu vou procurar saber melhor isso aí também. Vou procurar isso. Você também dá umas viajadas no Google aí e a gente vai se falando. Tá bom. Alguém mais? Alguma observação? Deu para acompanhar hoje ou foi muito? Muito bem. Tranquilo. Muito bom. Exposição muito boa. Bem inteligível. Bem inteligível. Muito bom. Muito bom. Os alienos e os librianos estão mais tocados, não é, Sérgio? Então, com a energia toda para eles. Então, essa coincidência desses três planetas estarem juntos no grau 8 na hora da luz cheia, para mim, é uma coisa muito forte. Realmente. É uma coisa... Em astrologia, é uma coisa muito forte. Para quem conhece a astrologia, é uma coisa muito forte. Namastê, Mari. Com o Vênus, aquela coisa de você botar para fora teus sentimentos, o Vênus ali, junto com... Em oposição à Lua, não é? Então, eu não entendi agora o que você quis falar. Gêmeos em oposição à Lua? Não, gêmeos não. Vênus, 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 Vênus. Ah, Vênus. Então, em Vênus está em oposição à Lua, nessa Lua cheia. Então, a Lua... Vênus tem mais relação com os sentimentos, a Lua tem mais relação com as emoções. Então, as emoções nem sempre vêm dos sentimentos de relacionamento. E a Vênus sempre trata de relacionamento. Então, é o sentimento do relacionamento. Vênus, que rege Libra, é o encontro com o outro. É atração, é magnetismo, é tudo isso. É ciúme, é o encontro com o outro. É cobrança, é controle, tudo isso que tem do bom, do melhor e do ruim e do pior. Então, é isso. Mas aí, as emoções da Lua já são uma coisa que, às vezes, vem aquela coisa que não tem a ver com outra pessoa. Às vezes, as emoções vêm muito de levar para o pessoal certas questões ou de tirar uma conclusão de algo que não faz muito sentido, mas a tua cabeça acha que é. então é isso que eles estão querendo, então vou chegar e vou não ser. Então, perdeu. Não existe você tirar essa conclusão. Então, conversamos bastante com a Lia outro dia sobre... Essa história da Lua dos namorados é só história, não tem? Não, mas a Lua mexe com as emoções, ela entra também. Quando você entra num plano emocional na relação com uma pessoa, a Vênus te aproxima da pessoa, mas quando você entra numa relação emocional, num momento emocional daquele namoro ao Luar e tudo isso, você está sob o efeito das duas, da atração pela pessoa e da emoção que essa pessoa te causa. Então, as duas funcionam. Isso aí. Ótimo. O Césio, a gente pode falar que a Lua mexe com o inconsciente coletivo? Que a Lua, não entendi... Mexe assim, mais com o inconsciente coletivo, no todo. Eu acho que a Lua mexe com o inconsciente coletivo, mas eu acho que ela se mexeria assim com uma coisa que a gente podia chamar de subconsciente, porque a Lua não mexe muito na profundidade, ela mexe, assim, é imediato o negócio, você olhar para ela e se emocionar. Ela não vai lá dentro muito, mas é subconsciente porque ela mexe com você e você não consegue mais estar 100% no seu eixo quando ela faz isso. Então, muitos de nós, eu, inclusive, se acontece alguma coisa que mexa na minha emoção, é muito difícil de eu continuar concentrado se eu tiver que fazer alguma coisa concentrada aí. É muito difícil. Ao longo das décadas, né, Ivani, a gente vai aprendendo, mas é muito difícil, né? Então, às vezes, a gente tem que fazer aquilo que a gente aprendeu com as terapeutas bioenergéticas, dar uns morros na almofada, pegar raquete de tênis e dar umas porradas, tal. Então, aí você sai um pouquinho pela força do Ares, gasta aquela energia e se liberta um pouco daquela pressão emocional tão grande, né? Mas, às vezes, uma caminhada, como a beleza, a doutora Beleza postou outro dia, né? É tão lindo aquele vídeo, porque bateu tanto comigo aquilo, é muito real. Agora, depois a gente precisa conversar mais sobre a questão dos olhos. se uma hora nós vamos entrar nesse assunto aí, não é, doutora? Legal. Mas eu reconheço mesmo que esse olhar, né? Ele acalma, sabe? Essa coisa. Agora, também precisa ver onde anda, né? Porque, pô, eu andava em cutia num lugar que não tinha asfalto, que era mato, que era, né? Era cheio de casas, mas eram casas todas que era uma casa de 100 metros e um terreno de 5 mil, uma casa de 200 metros, né? Então, ali era mata mesmo, né? Não sei se... Ali, lá onde a Ana mora, Ana Hórsula, ali é bom também que tem um astral muito legal naquele bairro, muito residencial, muita árvore, cada jardim com suas coisas, mas andar aqui no Itaim, né, Ana Vê? A gente só vai trombar com a Rappi e o Beritz lá. Se bem que eu tenho andado por aqui mesmo, está vazio as ruas, né? É, está vazio, né? Agora está vazio. É Itaim Bebi? Itaim Bebi? É, é. É. Aqui que nós somos vizinhos, a Marisa, a Cecília, que eu acho que não está hoje. É perto? É perto? Maria Alice. Maria Alice. É perto de Moema? É perto de Moema, é perto de Moema. É, mais ou menos, né? Tem a Vila Olímpia no meio, a Vila Nova Conceição, né? Tem, mas é para o lado, né? Para o lado. Sim. Você é de onde, Celso? Do Rio. Eu nasci na cidade do Salvador, do Rio de Janeiro, na Bahia de Todos os Santos, é a cidade de Salvador, da Bahia de Todos os Santos. Eu nasci na cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, isso. Ah, sim. E só fiz nascer lá também, ainda estou procurando entender esse fato, porque meus pais já vieram para São Paulo logo depois, que eles tiveram uma passagem rápida para o lado. Você tem um pinguinho de carioca? Não, você é carioca. Você é carioca. Eu sou carioca. Meu mapa astral está lá escrito Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Já foi Guanabara, já foi Distrito Federal, mas é... Isso, é, um monte. É bem Rio mesmo. Já passou? Alguém mais, gente? Zé Fini, La Contra Danse? Como é que é? Zé Fini, La Contra Danse? É, se não tiver mais ninguém, que queira, a beleza vai falar. Sérgio, eu só quero expressar realmente uma gratidão profunda, porque assim, todas as reflexões que você faz, mesmo que a gente não entenda nada de signo e tal, mas o importante é a colelação e a reflexão que você faz, são tão profundas, e a gente como não segue no conhecimento complexo, inclusive relacionar com todos os níveis do cérebro e uma série de coisas. Então, é tão fascinante que eu não tenho nem palavras para expressar minha gratidão, sabe? É uma coisa que, realmente, eu só queria dizer isso, às vezes eu até mando uma mensagem, mas assim, eu queria publicamente dizer que assim, não tem tamanho, valor das coisas que você fala, e que se a gente ouvir com o coração, sem tentar entrar no cognitivo, no pensamento, correlacionar com nossos conhecimentos, nossas crenças anteriores, é uma cura muito profunda, porque a nossa mente, ela não é o que a gente pensa, ela tem conteúdos, memórias, emoções passadas, percepções, ancestralidade, um monte de coisa, e você aponta isso o tempo todo, para a gente ficar na presença, olhar tudo isso, e eu sou extremamente grata, para mim, as suas reuniões astrológicas, eu anoto, copio um monte de coisa, mas na verdade, o que a causa é uma cura profunda, celular, se a gente olhar com o coração bem aberto, porque é muita riqueza, e eu quero agradecer profundamente, sabe, é uma coisa que, nossa, é de uma generosidade, de uma profundidade, sem palavras, sabe, então, obrigada, era isso que eu queria te dizer, tá? Eu aqui não posso, não consigo mais ter palavra agora, né, mas vejo que é a emoção da lua cheia, né, brigado, 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 né, eu também fico com muita gratidão, assim, e muita generosidade da sua parte, muito. Que bom, Lílian, fazia tempo que você não vinha, você veio hoje, eu fiquei feliz, né, que você está aqui, está achando legal, e, sabe, porque, para mim, isso daqui é muito mais que isso, sabe, para mim, isso aqui é só um começo, ou seja, eu não quero ser nenhum guru de nada, não quero ser líder de nada, mas eu quero que a gente fique junto, que a gente continue tendo experiências juntos, que a gente continue trocando essas coisas, né, e oferecendo essas coisas, né, e a hora que puder estar junto mesmo, criar coisas juntos, então, eu tenho muito esse sonho, né, de que esse trabalho aqui, mais o trabalho lá que estou fazendo na Três Pontes, tem gente que faz as duas, mais a cultura orgânica, mas o próprio grupo Trabalho 60+, que eu participo também em várias situações, eu só penso em poder viver alguma coisa cada vez mais produtiva entre nós, no sentido de relacionamentos, e na produção que nós poderemos oferecer para a comunidade, né, então, isso é realmente uma coisa muito, muito forte dentro de mim, né, então, eu fico grato, muito grato mesmo por isso, né, porque a gente chega nessa altura da vida, precisa de uma pandemia para fazer com que isso possa acontecer, e para vocês verem como a pandemia tem seus lados, né, porque como que eu poderia reunir tudo isso, né, às vezes você atender uma pessoa, como eu fazia, eu tinha alunos, mas nunca foi muito, mas não tinha essa expressão que tem agora, e atender uma pessoa, às vezes também, até agora, antes da pandemia, a pessoa, na verdade, não vinha com o pensamento complexo, né, ela vinha querendo alguma coisa, querendo saber alguma coisa, e nós estamos começando a perceber que a astrologia não é para saber alguma coisa, é para saber viver, isso sim, e para saber que eu sou, como eu sou, porque eu escolhi, e porque a astrologia me ajuda a entender quem eu sou, mas ninguém é mais forte na minha consciência do que o meu coração, então, é por isso que a gente pode falar coisas que partem do meu coração, mas não obrigatoriamente tenham que todos os corações aceitarem, né, e isso a gente deixa bem claro, e por isso que também ninguém quer convencer ninguém de nada, é só, é só essa fluência, mas eu sou muito grato mesmo pela presença, sempre, e eu espero que continue, que continue, que continue, porque na hora que a gente sair da pandemia, muitas outras coisas vão acontecer, já estão acontecendo, né, em vários lugares, a cultura orgânica tem trazido também pessoas maravilhosas, incríveis, né, então, a gente vai conhecendo trajetórias muito bacanas, né, e essa cultura orgânica acontece na segunda-feira seguinte ao encontro astrológico e vai alternando a cultura orgânica e o encontro astrológico, né, sempre o mesmo link, agora estou até pondo um bit.ly, eu já pus o bit.ly desse encontro, é o mesmo para a cultura orgânica, né, que é produção SF, né, com tudo, com Tio, com C Cedilha, mas é bit.ly barra produção SF, tanto é para a cultura orgânica, como para os encontros astrológicos, como para as aulas que eu dou, não na Três Fontes, porque lá é o Zoom da Três Fontes. Então... Jô, já fala um pouquinho do dia 5, quem é que vem? No dia 5 agora, vem o Cezinha, a edição de Cezinha. É uma pessoa que eu conheço menos, mas é uma pessoa incrível, assim, no sentido de educador, educador ambiental, de alto nível, ele trabalha na SOS Mata Atlântica e trabalha na Escola Micael, Escola Valdos Micael, ele é professor do meu neto, mas ele trabalhou muito com a minha filha, nas ONGs que minha filha trabalhou, então eles têm uma relação muito grande no sentido de construir uma consciência ambiental cada vez mais elevada. Então, ele é uma pessoa que eu encontrei uma ou duas vezes e daquela coisa de minha filha apresentar, você conversar dez minutos. Quem me sugeriu foi ela mesmo, mas eu conheço a história dele mais ou menos. Então, eu também estou curioso para saber como que isso vai desenrolar, mas ele é uma pessoa maravilhosa, super afável, e nós vamos ver o que é realmente construir uma consciência ambiental, uma consciência ecológica. Ele é biólogo, então ele se define como biólogo e ecoeducador, e estudante de permacultura, mas ele sabe permacultura para cacete. Então, eu acho que ele é amante de permacultura. Quando eu apresentar, eu vou falar essas coisas, vamos ver o que ele vai achar. Então, ele está bem no estilo da cultura orgânica como ela começou, com essa coisa do meio ambiente mesmo. E aí, para frente, nós temos outras coisas. Depois vem o filho da Vera Ronca, com o projeto de bike dele muito bacana, e também já estou conversando com alguém aí para frente, não me lembro. A Ivani está propondo também uma cultura orgânica sobre o lixo, ainda não viu o material, que ela me colocou. É, dá uma olhada. Então, aqui todo mundo que manda é aceito, sabe? Então, é só que a gente tem vários já marcados, então a gente vai esperar um pouquinho para fazer mais contato. Mas, né? Ah, e tem a doutora Heloísa, né? Você falou com ela? Falei, sim, ela disse que está à disposição. Ah, então já tem uma doutora Heloísa também, que ela já esteve aqui como diretora do Mata Ciliar. Ela é uma grande médica que fez aquele... Não, não, o Mata Ciliar é a Cristina. Ah, então eu me enganei. Não, ela falou um pouco sobre o Degade. É. Lembra? Eu lembro, foi daí que eu... A Cristina é a Ciliar do Mata Ciliar. Mas a Heloísa já esteve aqui. Já esteve, sim. É que ela falou mais sobre a Santa Eudegade. Mas ela é daqueles jardins temáticos, não é? Os jardins temáticos. Agora, na próxima, ela vai falar sobre óleos essenciais e a plantação das ervas. Ah, legal. Às vezes eu confundo um pouco, porque já foram muitas. E as pessoas que, como... Às vezes a Ana traz umas pessoas que eu não conhecia, fico conhecendo aqui e sempre são maravilhosas, né? Então, o mundo está cheio de luz, gente. Eu quero encerrar hoje com essa ideia. O mundo está cheio de luz. Não é necessário olhar para a trepa, para a escuridão. Não é necessário. A não ser naquilo que você pode colaborar. Sabe? Hoje, no Trabalho 60+, você está fazendo um grupo de poder dar um apoio para as pessoas que estão mais necessitadas. Eu acho isso ótimo. Mas nós temos que trabalhar, não é pelo assistencialismo, nós temos que trabalhar pela inclusão total. Só que o assistencialismo ainda é necessário. Então, hoje foi conversado isso no grupo, e isso vai crescer. Porque eu já vi que vai crescer. Então, nós vamos estar fazendo um trabalho de doação também. Mas a ideia é que isso, ao longo das eras, não seja mais necessário. Porque não é para a gente ficar calminho simplesmente porque doou uma cesta, entendeu? É que nós temos que construir um novo mundo. Nós temos que estar trabalhando nesses eixos aí para dar integridade para a gente construir esse novo mundo que depende dessa visão íntegra. Para a gente poder excluir ninguém, ninguém mais de nada. E mesmo aqueles que são as piores sombras, eles vão ter que ser incluídos de alguma forma também e deverão. Então, é isso que nós vamos fazer juntos. Então, gente, gratidão. Agora estamos entrando mesmo no ano astrológico. Vamos trabalhar, vamos construir, vamos confiar e vamos amar. Um beijo, gente. Perfeito, Sérgio. Um beijo. Uma noite a todos. Obrigada, Sérgio. Perfeito. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada para todos. Tchau. Obrigada, Sérgio. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.